O gatilho mental da razão já foi usado para te convencer e com certeza você também já fez muito isso. Olha o que aconteceu uma vez comigo. Eu lembro de uma vez que eu estava na fila de um banco, atrasada para um compromisso, e uma guria passou na frente de todo mundo, olhou para trás e disse Desculpa pessoal, será que eu poderia passar na frente de vocês? Acontece que eu estou muito atrasada para ir para um outro lugar. Surpreendentemente, todo mundo permitiu, inclusive eu. Só depois eu parei para pensar e eu disse, mas peraí, eu também estou super atrasada e nem por isso eu passei na frente de todo mundo. A neurociência explica isso. O gatilho da razão funciona quando a gente justifica uma ação. As pessoas tendem a compreender mesmo que seja uma explicação muito idiota. É diferente dizer o seguinte, com licença, eu posso passar na sua frente? Do que dizer para alguém, com licença, eu posso passar na sua frente porque eu estou quase perdendo ônibus? É o seguinte, o seu raciocínio, o seu racional, tende a justificar a sua escolha emocional. Quando você olha para o gatilho mental da razão, você desarma o lado racional. Então, o ser humano é muito simples, gente. A gente dá muitas desculpas para nós mesmos. Eu vejo um bolo de chocolate e eu penso, eu não vou comer esse bolo porque isso engorda. E aí vem o meu lado emocional e eu disse, mas peraí, você está no meio da quarentena, está uma confusão total. Você merece esse bolo, Priscila? Parece óbvio, mas a nossa mente é assim. Use esse gatilho na criação do seu conteúdo. Como é que você pode fazer? Aplique uma tese e justifique. Então, comece contando uma história e termine contando uma lição, um aprendizado. Também não dá para ter uma linha de raciocínio muito bobo e básico. O gatilho mental da razão não funciona se o motivo for muito raso. Não subestime a inteligência da sua audiência. Usa e me conta.